e esse forno como vocês estão vendo ele é elétrico em cima e embaixo o cliente quer colocar transformar ele tirar ele do elétrico colocar ele no gás então tem que cortar esse cano aqui no tamanho certo já fiz as medidas aonde que vão os queimadores vou colocar quatro queimadores aqui dentro alimentado aqui por esse cano uma válvula que liga desliga e quatro injetores aqui para alimentar os quatro queimadores que vão ficar ali dentro aí tô no começo bem no comecinho já tô mostrando para vocês o antes você pode ver que são dois termostatos um vai ficar inutilizado só o de cima que vai funcionar para dourar e de baixo vai ficar com alimentado a gás porque o cliente está fazendo isso é uma gastromaque a marca do forno porque o cliente está fazendo isso a gente está fazendo isso porque ele acha que está gastando muita energia então ele vai ficar só com um para usar de vez em quando para gratinar para dourar e o outro de baixo alimentando no gás vou deixar um bico aqui para poder fazer o liga desliga aqui alimentar os quatro injetores vou fixar ele aqui é esse cano aqui e vou colocar os quatro queimadores ali então acompanha comigo mais essa manutenção mas esse serviço essa adaptação na realidade né que nós estaremos adaptando e fazendo de tal maneira que o fogo fique bom que atinja a temperatura ideal e desejada pelo cliente e que corra tudo bem que dê tudo certo bastante coisa foi feita depois aqui eu tive que tirar essa parte de trás aqui olha para poder soltar a resistência essa resistência ela só sai se você soltar aqui atrás soltar essa peça aqui e essa peça aqui essa aqui é a resistência que estou mostrando para vocês de cima aqui tem a lã né que reforça a temperatura do forno e soltei os fios outros também o que é que é que é que é onde liga os terminais das resistência a resistência estava aquele buraco ali naquele outro buraco ali essa resistência aqui eu já tirei a resistência essa peça aqui já tá com os ejetores como vocês estão vendo ali também a ponta né que vai ser fixada uma bobosa bobosa linda minha esposa vai ser fixada aqui ó vai ser fixada aqui e aqui aí eu já fiz os buracos também e já fiz também os queimadores já estão prontos aí cada queimador vai cada queimador desse vai num buraco desse aqui né vai ser alimentado por gás ea de cima vai continuar a parte elétrica essa aqui de cima vai continuar a parte elétrica aqui só aqui embaixo que está sendo transformado para a da Contrimar uma empresa que tem aqui em Maringá uma ótima empresa vai ser transformado aí para gás GRP então acompanha comigo mais essa manutenção você já tá acompanhando mesmo né depois eu vou mostrar para vocês no final como é que ficou e agora já fechei aqui atrás isolei bem os fios que estavam aqui as pontas dos fios que é bom isolar bem porque isso aqui não vai usar mais só vai usar a resistência de cima a babosa novamente a babosa novamente linda e aqui o cano o cano colocado e quase pronto já os queimadores lá dentro não tá pronto porque falta ainda alguns detalhes a resistência tá aqui eu tirei então em cima fica a resistência e embaixo fica os queimadores quando você liga aqui alimenta os quatro queimadores e depois vai a pedra ainda em cima a pedra 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 essa aqui ó são duas pedras duas pedras duas pedras parte de trás aí depois aqui também vai outros detalhes aí também vai outros detalhes adentro aqui é a caixa de ar né caixa de ar vai as regulagens e o de baixo então fica inutilizado só a parte de cima que fica tá pronto e também se quisesse colocar também é automática acendimento automático dá para colocar beleza é isso aí agora o serviço está concluído né eu tô testando aqui o fogo então tá aqui o varão os queimadores a fixação dos queimadores você liga aqui e aí você aciona o fogo aí depois vai colocar a pedra também né tá concluído mais um serviço aí da fogões manengar essa resistência devolveu para o cliente né então a parte de baixo ficou com acionamento aqui são as regulagens tá três quatro regulagens aqui que precisa ter aqui embaixo ficou a parte de gás e aqui em cima continua a parte elétrica que é esse aqui esse aqui de cima esse aqui está inutilizado e aí a parte do gás como falei para vocês a regulagem aqui os queimadores a fixação dos queimadores liga desliga aqui ficou show de bola beleza deixe nos comentários que você achou mais um serviço da fogões manengar mais um cliente sendo atendido e até o próximo vídeo até a próxima manutenção valeu pessoal obrigado por ter acompanhado e inscrito no canal e por ter ficado até aqui neste vídeo um abraço com todos com deus até o próximo vídeo até a próxima manutenção e aí